Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como tirar, como desativar o bonequinho de acessibilidade da tela do seu celular. Já começava na opção de configurações. Desça a tela e vá em acessibilidade. E por fim aperte na opção de menu de acessibilidade. E finalmente para você desativar esse ícone, é só desmarcar essa opção. Pessoal, se você usa celular da Samsung, você vai em configurações e vai acessar acessibilidade, depois configurações avançadas e botão acessibilidade. E vai deixar a opção nenhum marcado. Pessoal, eu vou te mostrar agora a segunda forma de fazer isso. Então agora você vai apertar nesse ícone. E aqui aperte em configurações de acessibilidade. Aperte agora em menu ou botão de acessibilidade. Chegamos aqui novamente. E por último é só desmarcar essa opção. Além disso, você também pode desativar de outra forma. Vá na opção de configurações. Aqui você vai na barra de pesquisa e vai digitar por acessibilidade. Aperte aqui na opção de menu ou de botão de acessibilidade. Menu de acessibilidade. E por fim é só desativar essa opção. Fazendo isso, o ícone de acessibilidade vai sair da sua tela. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.